Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Bom, se você acabou de chegar no canal e não sabe do que se trata, eu vou te explicar. Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque a maioria não é sobrenatural. A grande maioria é montagem, ficção, enfim. Então, por isso que eu uso o termo... Aparentemente, né? Supostamente, né? Porque, na verdade, a maioria não é. A gente sabe. Eu sou editor de vídeo e também sou fotógrafo. Isso me ajuda a fazer análise de imagens. Então, eu consigo ver algumas coisas que são feitas de manipulação e eu consigo falar para vocês. Outro detalhe importante. Eu sou espírita kardecista. Então, eu acredito no sobrenatural. Mas não quer dizer que a minha crença sobressai a dos outros. Ela é melhor que a dos outros. Ela está acima de tudo. Não, gente. É só a minha crença. Cada um pode acreditar naquilo que achar melhor. E ninguém é melhor que ninguém. E nenhuma crença é melhor que a crença do outro, tá? O que acontece é que se a sua crença te fez crescer intimamente, ela é ótima. É o que você precisa. Se ela não está te fazendo crescer intimamente, então você precisa ou rever o estudo todo sobre a sua crença ou talvez você não tenha se encontrado realmente com a crença que você precisa estar, tá? Bom, dito isso, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu fiz vídeo sobre zanguebeto, né? Algo muito místico, misterioso, né? E muita gente comenta sobre isso ainda, né? E lá eu mostro que tinha zanguebeto até andando de moto. O neuromágico fez um vídeo em que ele, na teoria dele, o zanguebeto tinha duas capas. Então ele tinha a capa interna, um vão e a capa externa, né? E nesse vão, a pessoa podia se esconder ali e fazer todo o movimento do zanguebeto ali, de rodar, balançar, pular. Mesmo porque, se eu não me engano, tem imagens que o zanguebeto dá uma vacilada e dá pra ver que tem pé, tem um par de perna lá dentro se mexendo. Mas assim, nunca ficou evidente isso, né? Eu nunca acreditei nisso. Pra mim, com certeza, tinha uma pessoa ali dentro. Só que ninguém conseguia ver porque, na minha opinião, era um truque de mágica, de ilusionismo ali. E o neuromágico, ele já tinha feito até uma amostra como que seria ali e tal. Muito legal o vídeo dele, onde ele explica, porque ele é mágico, inclusive. Então, ele tem toda essa questão de como que as coisas são boladas, inventadas e tal, pra trazer o ilusionismo. Mas o que aconteceu, de fato, foi um problema técnico, né? Infelizmente, deixaram passar um erro muito grande numa apresentação do zanguebeto. O que acontece? As pessoas vão até lá pra ver e conhecer a cultura, certo? E isso gera turismo, isso gera renda, isso gera capital. Então, muitas pessoas vão até aqueles povoados pra ver o zanguebeto, pra ver de perto, tentar entender, né? Estudiosos, pessoas que gostam da cultura. Todo tipo de pessoas vão ali. E vão também aqueles que são só curiosos, né? Eu gostaria de ir pra ver de perto, porque é um negócio legal, é diferente. Mas não encararia como sobrenatural, de forma alguma. Mas, pra ver de perto, deve ser bem legal. E isso gera, como eu disse, renda, né? Então, tudo que gera dinheiro e renda, gente, a gente tem que ter um pouquinho do pé atrás, tá? Nem tudo, nem tudo tem problema e tal. Mas, a gente tem que sempre levantar um alerta, acender uma luzinha de alerta. Mas eu vou colocar aqui pra vocês o que aconteceu de fato, e que acabou mostrando pro mundo que todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele misticismo envolvendo o zanguebeto, acaba sendo desmontado. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, o zanguebeto vem, né? Tomba, né? E o que que aparece lá dentro? Vamos lá, vou te ver de novo. Ó lá. Tombou. Tem um cara aqui dentro. Né? Ele não tava escondido entre os fundos, o fundo, a primeira capa, e entre a primeira e a segunda capa. Ele não tava escondido porque ele tava movimentando, ele tava andando. E ele acabou tropeçando. E aí ele apareceu. E aí você percebe que as pessoas que estão em volta, elas ficam desesperadas, né? Pra esconder o cara, porque acaba com o turismo, acaba com tudo. Ó. De novo. Tropeça e o cara aparece. Ele tá, ou ele tá pintado da cor do zanguebeto por dentro, ou ele tá vestido com uma roupa, um macacão, né? É. Com o tecido ali da mesma cor, né? Mas, ele acaba aparecendo. E fica evidente, né? Olha aí. E quantas vezes foi perguntado pra eles se isso era sobrenatural, e eles afirmavam, não, é sobrenatural. É claro que é, não é. São espíritos e tal, e não é. É isso que é duro, não é. Já aqui mostra que não é. Lembrando, gente, que eu não estou fazendo análise de religião, de crença, não tem nada a ver. Eu estou só narrando pra você um fato. O que aconteceu. E o que acontece dentro dessa cultura, vamos dizer assim. Teve um rapaz que matiza africana. Na verdade, ele é africano, e ele foi num podcast. Isso não é podcast, se não me engano. E ele foi perguntar, foi questionado sobre o zanguebeto. E eles perguntaram, falaram, e aquele cara que foi filmado dentro? E, tipo assim, ele ficou meio constrangido, né? Porque é difícil mesmo dar uma explicação. A explicação que ele deu foi a seguinte. Que os ancestrais, quando faziam esse tipo de ritual, realmente era sobrenatural. Mas que com o passar do tempo, a cultura vai se perdendo, as pessoas vão mudando, e meio que vira um comércio, de fato. E eles têm que manter essa cultura viva, porque é uma forma de ter renda, né? De criar um capital ali local. E eles tiveram que inventar alguma coisa pra aquilo ali acontecer. E colocar pessoas, né? Assim, o que eu, Fernando, particularmente, a minha opinião pessoal, é que nunca foi sobrenatural. O que pode acontecer é que era um negócio mais certinho, mais discreto, né? Não tinham tantas pessoas em volta e tal. Então, era um negócio um pouco mais controlado. Mas que nunca foi um evento sobrenatural, de fato. Poderia ser, sim, ali uma forma de reverenciar os espíritos, os ancestrais, como se fosse um ritual mesmo, ligado à espiritualidade. Isso aí, de fato, eu não duvido, eu acredito que era dessa forma. Mas a movimentação disso, gente, eu nunca vou entrar na minha cabeça que isso aí era sobrenatural. Na minha opinião, nunca foi. Mas virou, de fato, um comércio e as pessoas lucram em cima disso. E é triste, né? Mas, enfim. O que, assim, me chama mais atenção é que quando as pessoas perguntavam, eles batiam na tecla que era realmente espiritual. Que eram fenômenos espirituais. E aqui a gente vê que não tem nada espiritual. Vocês entendem? O problema é que quando as pessoas são questionadas e elas... Porque é muito difícil. Por exemplo, a pessoa pergunta, tá, você fez aquele vídeo, aquele fantasma é real? Aí a pessoa fala, é, claro que é. E aí é desmascarado? Como é que faz? Como é que fica? Por isso que o ideal, gente, é falar a verdade desde o começo. Não, gente, não é de verdade. É simbologia, né? É uma forma da gente manter as tradições vivas, aqui no caso do Zanguebeto. No caso dos vídeos, não, gente, é brincadeira. Não é de verdade, nada daquilo acontece. É tudo uma montagem e tal. Mas aí quando a gente traz para a realidade, não, é verdade. É verdade. É espiritual. Claro, aquilo ali acontece. Aí quando é desmascarado, fica todo mundo com sorriso amarelo. Ou então querem te enfrentar, querem te calar, querem te deixar em silêncio para você não falar nada. e é isso, né? Por isso que a verdade, ela sempre tem que ser dita. É duro, mas vai fazer o quê? Vai ficar enganando as pessoas? Uma hora, uma hora a conta chega e é assim que funciona, né? Em relação à espiritualidade, aí eu vou dar a minha opinião dentro da espiritualidade. A espiritualidade, ela não tem interesse em fazer manifestações. Porque não é o foco. O foco da espiritualidade é nos dar apoio para crescimento pessoal, crescimento íntimo, crescimento moral. É para isso que eles estão perto de nós, nos auxiliando, nos intuindo nas coisas que nós devemos fazer, no melhor caminho, né? E não um picadeiro de circo, né? Onde os espíritos ficam lá fazendo os seus números e a galera fica comendo pipoca e assistindo e batendo palma, né? Só que as pessoas, elas estão muito acostumadas com isso. Coisa que não deveriam. deveriam se preocupar com a reforma íntima. Pô, o que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para me sentir melhor? O que eu estou fazendo para o meu próximo? Sabe? São essas coisas, né? Será que a espiritualidade, eu estou conseguindo ouvir o que a espiritualidade está me pedindo? Será que eu estou conseguindo escutar? Pô, hoje o meu dia está sendo muito bom, graças a Deus eu parei de reclamar, né? Já faz um tempo, vamos dizer assim, que eu não reclamo mais, minha vida está melhorando, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Perdoei fulaninho, perdoei ciclana, né? Não, as pessoas estão interessadas em fenômenos. Enquanto tiver pessoas extremamente interessadas em fenômenos, terão as pessoas se aproveitando dos fenômenos para tirar proveito e enganar as pessoas. Quando as pessoas entenderem que os fenômenos não têm não têm lógica e que realmente o que importa é o crescimento íntimo, acabou. Acaba tudo isso. Acaba fenômenos em diversas religiões. Os fenômenos vão acabar. E as pessoas vão procurar melhorar a vida delas, a intimidade delas, crescer e se tornar uma pessoa melhor. É isso, gente. É isso. Enquanto tiver gente pagando ingresso, o palhaço fará palhaçadas. É isso. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, comenta aí o que vocês acham. Pessoal, lembrando, não há necessidade de ofensa. Comentem com... como se vocês estivessem conversando comigo mesmo, pessoalmente. Não precisa ofender ninguém, não precisa xingar ninguém, tá bom? Isso aqui é só uma constatação, é uma prova de que realmente não é de verdade, tá bom? E não esqueçam do like e até a próxima. Fui!